Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Prêmio Guns, meu nome é Diego. Hoje eu vou falar rapidamente, brevemente, sobre manutenção de armas de pressão, lubrificação, como que funciona tudo isso. É muito mais simples do que parece, eu vou ser bem objetivo, bem simples, e assim, vou dar as instruções que a gente indica para todos os clientes, que é uma forma de prevenção, para que a arma tenha uma durabilidade maior, sem que você tenha muito trabalho, tá? Então pessoal, uma das primeiras coisas, é importante reforçar que o excesso de lubrificação, ele pode ser tão prejudicial quanto a falta de lubrificação, tá? Quando o óleo vai ficando velho na arma, ele pode ficar um pouco mais espesso, o que atrapalha um pouco no funcionamento devido das engrenagens. Então o mais importante, pessoal, é utilizar um óleo de silicone, um óleo de silicone específico para armas, tá? A gente tem diversas marcas, você tem óleo de silicone nocaute, você tem ActionX, a gente trabalhou com a da Prime Guns, que é um produto que a gente pesquisou bastante antes de produzir, né? E pegou de qualidade. Então você tem N tipos de óleos de silicone específicos para arma, utilizem esses produtos, não utilizem WD-40, outros produtos que podem, não são específicos, tá? Para a arma, mesmo porque é uma coisa muito simples, tá? Se você fizer esse procedimento que a gente está te passando agora, sua arma vai ter uma durabilidade bem longa, tá? Então a primeira coisa, a gente vai aqui, eu tenho três, quatro diferentes tipos de armas. Eu tenho uma arma de airsoft, não blowback, tenho uma airgun, que ela tem o blowback, mas a W129 ela não tem o full blowback, ela não tem aqui todo o espaço da câmera de gestão. A gente tem a 24-7 com full blowback, tá? Que é o que mais se assemelha de uma arma original. E a gente tem uma pistola de chumbinho, tá, pessoal? Uma PT-320 de chumbinho, já bolou o pellet, que tem o blowback, mas ela não tem o full blowback, ela não tem nem a câmera de gestão aberta, tá, pessoal? Então, primeira coisa, a arma chegou para você, ela vai ter ali, você não vai precisar fazer uma lubrificação extra quando ela chegar para você, geralmente ela vem bem lubrificada da fábrica, os distribuidores, eles também fazem ali uma revisão, tal, colocam um óleo de silicone que precise. Então, chegou na sua casa, ela está pronta para uso. Algumas vêm até bem lubrificadas, você precisa passar um pano, alguma coisa assim, porque ela vem bem melada, tá? Então, primeira coisa, quando a arma, ela não tem blowback, nessa daqui ela tem slide fixo, ferrolho fixo. O que que você faz? Para lubrificar de forma geral, tá, pessoal? Passo 1, sempre, 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 sempre pingar uma gotinha de óleo de silicone na ponta do cilindro, tá? Então, o cilindro de CO2, ele não tem, diferente do Green Gas, o Green Gas, ele já tem um lubrificante natural na arma, tá, pessoal? Então, né, ele é um composto de propano com silicone, o cilindro de CO2, ele é CO2 puro. Então, você pinga uma gotinha do óleo de silicone na ponta, pingou, está fechado, isso aqui não vou pingar, pinga uma gotinha e coloca na arma, tá, pessoal? Coloca, prende, conforme o gado vai saindo, ele já vai entrando na arma para poder lubrificar essas partes internas, não tem muito segredo, tá? Então, passo 1, todas as armas de CO2 você já faz esse procedimento. Depois de alguns disparos, alguns tempos de uso, tudo isso, você pinga uma gotinha, nesse caso aqui, ó, ela tem isso lá de metal, cor polímero, ela tem uma arma de pouquíssimo atrito, tá? Mas o que você pode fazer? Pingar uma gotinha do óleo de silicone aqui nessa, nas partes em metais, aqui, ó, que são, né, ele vai entrar, a gente não necessariamente vai conseguir pingar o óleo de silicone ali dentro, no meio, mas você pinga uma gotinha de óleo de silicone, ele já vai entrar aqui nessas partes em metais, que é onde ficam as engrenagens da arma, tá? Bem por aqui. O que você pode fazer também é pingar aqui na base do gatilho, colocar aqui, ó, uma gotinha de óleo de silicone aqui. Mexe e tal, tudo isso, acabou, tá? Não precisa trabalhar aqui o ferrolho, o slide dela, mesmo porque ela não é blowback, então não tem muito segredo. Foi pra campo com ela, né, foi pra jogo, tem poeira, tem areia, tem terra, alguma coisa assim, tenta tirar o excesso, pode usar um cotonete, pode usar um pedacinho de feltro, no cano também, arma de airsoft é mais fácil ainda, você tem um diâmetro maior do cano, então você tem, você pode utilizar um kit de calibre 4,5 milímetros, qualquer coisa assim, pra poder limpar o cano dela, tá? Então você vai pegar, por exemplo, uma gotinha de óleo de silicone, assim, você põe uma gotinha de óleo de silicone aqui no cano da arma, tá? No bico, ou pinga ali dentro, pode ser um feltro, pode ser uma haste, alguma coisa que não vai deixar nada de detrito aqui dentro, tá, pessoal? Vem aqui, espalha o óleo de silicone, tira, pode ir fazendo isso, enquanto tiver saindo sujo, né, seja o feltro, qualquer coisa que você esteja passando dentro da arma, vai passar, sem o magazine, tá, pessoal? Vai passando o... o caninho ali, a haste, com esse... o papel tem que tomar cuidado, papel higiênico não, pode ser um papel toalha de boa qualidade, idealmente um feltro, e vai passando ali, tira o excesso, vê se não ficou nenhum detrito, nada, e aí pronto, tá? O cano em si, ele não precisa ser muito lubrificado, então você pinga mais pra poder diminuir o atrito na hora da limpeza. Tá, isso não importa, pessoal, se é uma arma de airsoft, se é uma arma de argã, se é uma arma de paintball, o sistema aqui de lubrificação é a mesma coisa. Já quando a gente fala do marmo, que ela tem blowback, a gente vai tirar o magazine, né, e tirando o magazine dela, a gente vai fazer o procedimento da mesma forma, a gente vai pingar uma gotinha de óleo de silicone, aqui nas partes, nas engrenagens, nas partes móveis, né, principalmente, a gente tem aqui as partes móveis, algumas engrenagens, pode pingar ali uma gotinha de óleo de silicone, se precisar, tira o excesso, a mesma coisa aqui no gatilho, tá? Uma gotinha aqui dentro, e aí aqui no ferrolho, a gente pode também pingar uma gotinha. Então a gente pinga aqui, tá? Não precisa ter um excesso de óleo de silicone, pinga aqui, ó, uma gotinha, onde tem a parte do atrito do metal, onde tem as partes de movimento, e tira o excesso desse óleo de silicone, tá? Pra ele não ficar ali muito... Pra ele não ficar velho, pra ele não ressecar, e também não começar a ficar... a prejudicar, né, o próprio movimento da arma. Tá, pessoal? Não tem muito segredo. Óleo de silicone na válvula, na hora de colocar o silêncio a dois, pronto. Ah, precisa desmontar? Pessoal, não precisa desmontar. A mesma coisa, a gente tá falando quando é uma arma de full blowback, né? Então a gente pega aqui, óleo de silicone no silêncio a dois. Essa daqui, ela tem... Você... É um pouco mais fácil de desmontar, mas assim, se você não tem experiência, não faça, tá, pessoal? É... Não é indicado. Você não precisa de verdade desmontar pra poder fazer essa manutenção. Então você vai pingar, aqui na parte do ferrolho, né, principalmente parte que é metal, metal, você vai pingar uma... umas gotinhas do óleo de silicone, assim, pouca, pouca, pouca mesmo. Essa arma que ela não tem cão, então ela fica mais tranquila ainda, tá? Você pode pingar aqui umas gotinhas, uma gotinha, não mais do que isso, tira o excesso com papel toalha, é... com feltro, alguma coisa, pingou, você vem, tira o excesso, vê... Cuidado pra não deixar pedacinho, né, de fiapo, nada assim na arma. Acabou. Uma gotinha aqui também, no... no cão. Aqui é de plástico, esse exemplo, tá, pessoal? Mas você pinga uma gotinha aqui dentro, ele vai... vai escorrendo lá pra dentro. E pronto, você já tem a arma bem lubrificada. É... Armas de airsoft, armas de esfera de aço, elas requerem uma manutenção... é... menor, né, com menos periodicidade, exatamente por ela não soltar muito detrito, né, tanto o plástico das esferas de plástico, né, das bebês, quanto as esferas de aço, elas soltam muito pouco detrito, então você não tem muito problema. É... Não necessariamente que você precise limpar o cano, alguma coisa assim. Eventualmente a mesma coisa, você vai pegar uma haste com feltro, com... um paninho, vai passar, né, sem um magazine, vai passar de leve aqui, tirou, tirou um pouco da sujeira, você vai ver que vai saindo... é... com uma gotinha de silicone, passou ali a haste com o feltro, né, com... com paninho, pode ser com kit de limpeza específico, e pronto. Não... não utilizem um material muito duro, tá, muito rígido, é... pra também não ficar danificando, criando muita ranhoura dentro do cano, tá, pessoal? E aí, a gente tem as armas de chumbinho, arma de chumbinho, pellet de abolô, é... o tempo de... de... a periodicidade de manutenção era um pouquinho maior, porque o chumbinho, ele solta mais detrito do que as esferas de aço e as de plástico, claro, então nesse caso, você vai utilizar... é... vai fazer a cada... mais ou menos 100 tiros, você já pode fazer uma manutenção, tanto no cano, tá, não... não... não referente à lubrificação, mas é principalmente do cano, né, pra você diminuir os detritos do chumbo que ficam no cano. É... vamos lá, uma coisa importante, esferas de aço, elas têm o diâmetro do cano um pouco menor do que as esferas de chumbinho, do que as... as armas de chumbinho, então nem sempre um kit 4,5, ele vai ter uma conta... uma compatibilidade de 100%, tá bom, pessoal? Mas a arma de chumbinho, geralmente você tem, já, porque você tem um calibre muito mais próximo do 4,5, então você consegue fazer a... a limpeza com uma haste, peguei, então você vai limpar, né, com uma gotinha de óleo de silicone, como eu falei, vai passar ali e pronto, tá bom, pessoal? eu tô completamente sem apoio aqui, então você coloca o... gostinha do óleo de silicone, passa a haste com papel, com kitzinho de manutenção mesmo, sem muito excesso, tá, pessoal? E pronto. Aí a lubrificação, exatamente da mesma forma, nesse caso aqui ela tem blowback, então você vai colocar aqui nas partes que são móveis, aqui não seria o caso, mas você pode jogar aqui dentro uma gotinha de óleo de silicone aqui, né, você coloca aqui uma gotinha de óleo de silicone nessas partes móveis, aqui no ferrolhos a gente não tem muita abertura, de fato, no caso desse exemplo, mas aqui você pode pingar uma gotinha de óleo de silicone aqui, aqui também não tem, onde você conseguir, tiver um espacinho, você pode pingar e tirar o excesso, tá, pessoal? Tirar o excesso. Gatilha é a mesma coisa, essa arma aqui ela é toda full metal, né, por dentro, tanto a parte da empunhadura como dentro, então você consegue, ó, você vê que todo o revestimento é ABS do corpo, do frame, mas o ferrolho é metal, então você vai pingar ali uma gotinha de óleo de silicone nessas partes e acabou. Feita a manutenção, né, terminou a lubrificação e tudo isso, pode fazer alguns ciclos dela, né, alguns disparos secos só pra poder o óleo, pro óleo se espalhar melhor na, na, nas engrenagens e pronto, tá? Aqui nesse caso também uma gotinha de óleo de silicone, colocou o cilindro e pronto. Pessoal, seguindo esses procedimentos, vocês conseguem aumentar muito a manutenção da arma, tá? A manutenção, a vida útil da arma, uma coisa muito importante é não, uma coisa muito importante é não deixar o cilindro de CO2, o cilindro de CO2 ele é muito gelado, ele acaba ressecando bastante as engrenagens internas, então tenta não deixar mais do que 3, 4 dias. Brincou, tal, viu lá que a arma vai ficar parada, não vai mais dar tiro, tira o cilindro de CO2. Ah, vai perder, vai vazar, vai, mas é melhor do que deixar lá e ficar ressecando todos os anéis de vedação internos da arma, tudo bem pessoal? Não tem segredo, não precisa de desmontagem, foi, passou, tirou o excesso com feltro, com papel, com pano e pronto. É mais do que o suficiente pra você ter uma arma aí que te dure muito mais do que 10 mil disparos, tudo bem pessoal? Também tinha falado da manutenção das armas, os revólveres, a manutenção é exatamente da mesma forma, tá pessoal? A gente não tem segredo nenhum, o que a gente vai fazer no caso do revólver é tirar todas as cápsulas se eles for um revólver de cápsula, tá? Passou aqui paninho, um cotonete, qualquer coisa só pra poder tirar, ele não vai ter detrito, né? Ele não vai ter pólvora nem nada disso, então é tranquilo, mas você vai pingar a gotinha de óleo de silicone também nas partes móveis, tá pessoal? Então a gente vai vir aqui, pingar uma gotinha aqui, tirar o excesso, tá? No cão a mesma coisa, vai pingar uma gotinha aqui do óleo de silicone, faz o movimento, pinga aqui dentro, gatilho, a mesma coisa, tá pessoal? Como é tudo metal, geralmente o revólver ele é full metal, ele você consegue colocar aqui nessas partes móveis, mais tranquilamente, você tem basicamente tudo externo, cano, se ele dispara chumbinha, a mesma coisa, né? Você vai pingar o óleo de silicone, passar ali o paninho com feltro, resolvido esse problema, tá pessoal? Fez a manutenção, pode voltar aqui as cápsulas, evitar deixar municiado, tá? Mas o revólver ele tem muito menos problema em deixar municiado com a munição, tá? Não com silêncio A2, silêncio A2, passou quatro dias, esquece, tá? Aqui, mesma coisa, você vai pingar uma gotinha de óleo de silicone aqui na base, pingou aqui, pingou aqui, você pode pingar no gatilho, obviamente, tá bom? Ele tem muito menos segredo. Tá? Esse tambor aqui ele não sai, exatamente igual ao outro, tá? Abriu, tirou os cartuchos, gotinha de óleo de silicone aqui, 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 e no gatilho, tá bom, pessoal? Silêncio A2, com olhinho de silicone sempre, e já era, pessoal, vocês vão ter aí, revólver ele tem muito mais durabilidade, tá? Um mecanismo muito mais simples do que uma pistola blowback, né? E, então, com isso daí, a arma vai durar muito, muito, muito tempo. É, acho que é isso, qualquer dúvida, sugestão, se faltou alguma coisa, entre em contato com a gente, mande sua mensagem, dê um like, e até a próxima. Valeu! E aí